Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O dia de hoje do presidente Michel Temer foi marcado por vários compromissos em Nova York. Um deles foi um seminário realizado pelo jornal britânico Financial Times. Lá, Temer falou sobre as oportunidades de investimentos no Brasil e disse que as reformas estruturais que o governo vem fazendo garantem segurança aos investidores. As senhoras e os senhores sabem que encontram no Brasil um destino seguro para fazer negócios. Temos um povo criador, criativo, um povo trabalhador. Temos instituições sólidas e, naturalmente, parceiros confiáveis. O Brasil acumula ao longo do tempo características que o tornam especialmente atrativo para investidores de todas as partes do mundo. Nós somos, historicamente, um espaço de estabilidade, distante de focos de tensão geopolítica. Nós estamos em paz com nossos vizinhos há mais de 140 anos. Nós somos uma sociedade plural, marcada pela tolerância e pela abertura ao outro. E estes, convenhamos, são, nos dias que correm, bens escassos e que nós temos cultivado e queremos valorizar cada vez mais. Nosso desafio maior tem sido devolver ao Brasil o rumo da responsabilidade do crescimento e do desenvolvimento. É o que temos feito. E um dos setores que vem atraindo a atenção de investidores estrangeiros é o de mineração e energia. Quem falou sobre o assunto foi o ministro Fernando Coelho Filho. O ministro citou medidas realizadas pelo governo que devem atrair a atenção dos investidores, como a atualização do Código Mineral e a criação de uma agência para regular o setor. Atualizamos o nosso Código Mineral, que é de 1957 e que tinha sofrido a última atualização em 1994, no ambiente hoje de mercados de competição mundial, de preços de commodities, da velocidade da informação. Atualizamos em 22 pontos o nosso código e criamos a Agência Nacional de Mineração. Era o único setor do Ministério de Minas e Energia que ainda não tinha uma agência reguladora. Nós já temos a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a Agência Nacional de Energia Elétrica e agora nós temos a Agência Nacional de Mineração. Tudo isso para poder dar mais segurança e dinamizar a atividade no país. Os dados mais recentes da economia, como a queda da inflação e dos juros, além da geração de empregos, mostram que a recessão no Brasil já é coisa do passado. E um outro número apresentado hoje pelo governo reforça essa afirmação, que é o aumento da arrecadação de tributos federais. Em agosto deste ano, houve um crescimento de 10,7% em relação ao mesmo mês de 2016. De acordo com o governo, o aumento na arrecadação é sinal de reaquecimento da economia. A repórter Cleide Lopes explica para a gente. A arrecadação total federal, que inclui impostos, contribuições federais e outras receitas, como o royalties do petróleo, totalizou R$ 104,2 bilhões em agosto, registrando um crescimento real de 10,78% em comparação ao mesmo período do ano passado. Esse é o melhor resultado da arrecadação para meses de agosto desde 2015. Também foi o maior aumento mensal registrado em 2017. Os indicadores mostram a recuperação da economia. A expectativa é que esse comportamento se repita pelos próximos meses, sinalizando que o país deixou para trás a crise e consolida o crescimento econômico. Sempre que as importações, um termômetro importante, sempre que as importações apresentam um crescimento real, isso significa que nós estamos visualizando lá na frente um aquecimento da atividade econômica, porque os bens importados são majoritariamente matérias-primas para a indústria e alguns itens já acabados. Então, representa uma recuperação da capacidade de consumo por parte das famílias e por parte das empresas, adquirindo produtos semi-elaborados em matérias-primas e significando um aumento da demanda agregada. A alta da importação em 6,2% é um importante termômetro do cenário econômico. Os indicadores macroeconômicos estão sinalizando o rompimento da inércia recessiva. Sempre que esse movimento acontece, é provável, é muito provável, que nós tenhamos um reflexo direto na arrecadação dos tributos. O mês de agosto foi exemplo. Essa variação de dois dígitos positiva, ela está em linha com o desempenho dos indicadores macroeconômicos, sobretudo indicadores que medem o consumo no varejo e a produção industrial. A Bolsa de Valores vem marcando uma série de recordes nas duas últimas semanas. E hoje, o índice fechou acima dos 76 mil pontos pela primeira vez na história. A Petrobras foi uma das empresas destaques do dia. A Bovespa é a maior Bolsa de Valores da América Latina. E o índice Ibovespa é um indicador sobre desempenho das ações negociadas. O Brasil é destaque internacional no combate à emissão de gases tóxicos para a camada de ozônio. Com três anos de antecedência, o país praticamente cumpriu todos os objetivos do Protocolo de Montreal. O acordo, firmado em 1987 por mais de 190 países, quer proteger o ecossistema e a saúde por meio da redução dos chamados HCFCs, que antes eram utilizados principalmente pelas indústrias de espumas e refrigeração. Além de problemas na saúde das pessoas, a emissão dos chamados gases HCFCs ainda pode prejudicar o desenvolvimento de peixes e outros animais marinhos, além de destruir a camada de ozônio que protege a terra das radiações solares. Pensando em tudo isso, um grupo de países assinou 30 anos atrás um acordo para controlar a emissão dessas substâncias destruidoras do ozônio. Em 2007, uma atualização desse acordo firmou um prazo para reduzir o uso desses gases pelas indústrias. Nós montamos um programa, acompanhamos aqui pelo Ministério do Meio Ambiente todos os passos de treinamento, de capacitação, de implementação desses compromissos para que fosse feita a conversão industrial desses setores e a redução no consumo dos gases. E o Brasil saiu na frente. Três anos antes do prazo estipulado, o país praticamente já atingiu a meta de reduzir em 35% a emissão dos HCFCs. Esses gases não são produzidos aqui, mas são importados e usados na fabricação de espumas, ar-condicionados e na indústria de refrigeração. E o governo garante que medidas como essa para proteção do meio ambiente são prioridade. Não basta o Brasil cumprir as suas metas, todos os países precisam também cumprir. Mas nós vemos que existe um engajamento de toda a comunidade internacional. Hoje, a estatística indica que nós já estamos perto de 98% de eliminação dos HCFCs no mundo todo. Significa que nós estamos fazendo a nossa parte, contribuindo para esse esforço global. Para esse professor, o Protocolo de Montreal é um caso de sucesso. Um exemplo disso é que pela primeira vez, desde o início das medições em 1980, houve uma redução no buraco da camada de ozônio, aquela que protege os indivíduos das radiações solares. Ele acredita que o Brasil está no rumo certo no que se trata de questões ambientais. O Protocolo de Montreal é um dos grandes exemplos de solução de um tema ambiental que foi identificado muito importante para o mundo, com a forte participação do Brasil para todos os outros temas ambientais que a gente tem de grande escala no Brasil e no planeta. Eu acho que as políticas públicas na área ambiental, elas se constroem muito no Brasil e em outras partes do mundo com a participação da sociedade civil. Buscar transparência, buscar conhecimento, fazer cobrança nos seus parlamentares, participar dos debates públicos. Nós ficamos por aqui, uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto